Então fala galera, pra quem é novo no canal, prazer, meu nome é Rivaldo, sejam bem-vindos ao canal hoje de novo, novamente, eu acho que é o quarto vídeo seguido desse tipo de conteúdo, com pandinha e batatinha. Esse é o... Desafio do Balde Chat! Então, bora pra mais um vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o máximo possível, hein? É nóis, tamo junto! Um quilômetro equivale a quantos metros? Mil! Perfim! É sério? Para a família nossa, hein? De onde é a invenção do chuveiro? Elétrico? Cinco, quatro... Pode ir! O que está no meio do ovo? A gênera? Ah, crá! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É sério? É sério? É sério? É sério? Vai, Paula! Pera, eu quis estar no meio do ovo? É, eu falei a resposta! Qualquer? B.O.F, cavalos não conseguem vomitar. Demorou demais! Quanto que é? 100 mais 95? 190! Não, viada, eu só não! 190? E sim! Vai! Que cor que é o Sonic? Azul! Demorou, demorou, demorou! O que que é mais pesado? Um quilo de chumbo ou um quilo de pinheiro? Mesmo peso, mesmo peso, mesmo peso! Qual que é a cor do mandimbo? FERGURROSO! Qual que era a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco? Mentira, é branco de Napoleão! Quantos inscritos você tem no canal? 184! Mentira! Aumentou! É 184! É 184! Qual que é a cor da bandeira do Brasil? É verde! Maranhão e azul! E o branco? E o branco? É um branco, não é branco, não! Em qual ano começou a crise de coronavírus? 2000 ano passado! Quantas letras tem o nome do seu namorado? Fudeu, não sei não. Boa pra ela. Quantas letras tem o afavento? 32. 28. Ai, eu tô redimindo. Ai, eu tô redimindo. Você tá aí. Vou apanhar assim, hein? Ah, não, soltinho. Ah, não, Viara. Não, tá bom. Mas eu não aguino, mas eu não aguino, gente. Não, Viara, eu fudei. Quanto tempo que o Brasil foi descobrir? Ah, não sei. Ó, qual é o mascote que representa os Estados Unidos? O leão? Não. O tatu? Não. O porco? A águia. Quanto gente eu tenho na boca? 33. É um piado. Você falou até nu. Ah, ah, ah. Quantos habitantes tem luz? 18? Dezessete! 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 Pode pesquisar. Dezessete! 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 Eu não sei! De onde veio a origem da nossa família da parte da mãe? Sei lá, viado! 20 anos, filho! como se chama como se chama quem vive no rio de cor que são meus olhos não quanto cilindrado tem sua nova oitocentas oitocentos e cinquenta é oitocentas quantos vídeos eu tenho no canal já que você fala que é o primeiro trinta e dois é trinta e três não, é trinta e dois eu vi lá hoje trinta e quatro como se chama o nosso de par de par da de par e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o